AAAAAAAH! Você tá se brincando, você tá fazendo uma sacaninha Aí ela tá fazendo uma sacaninha, ela faz isso aqui Aí faz isso aqui, isso aqui Me traiu, a lua me traiu A dor que entra no mundo dela pra lá Pensando em você Na hora que estiver Na amanhecer Sol Se pondo Sol Descendo O diabo é isso aí meu irmão Sol É sol? Então? Lua? Que isso? Ah tá, você tá de brincadeira com a minha cara Imagine em 3D Não tem que imaginar Dentro dele tem Relógio Não era pra você fazer assim Mas eu fiz isso! Você ficou falando o meu nome Eu ia fazer o que? Eu fiquei assim Você, hora, minuto Não sei o que Eu vou fazer o que velho? Prossiga, Thaymen Relógio pensando 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 no relógio Pensando na hora Pensando em você Eu 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 Você Eu Pensando 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 No relógio Pensando na hora girando No relógio rodando Não 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 Desisto 24 horas por dia Porra Por isso que eu vou fazer Porra Porra Não Não Mas eu ainda não vou fazer Aí também você quer imaginar que eu bote 2 e o 4 Mesa Mesa Bandeja Entregando Cartas 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 para você Carta Entregando a carta Tem carta? Escrevendo Canções Escrevendo Mandando Texto Carta Carteiro Porteiro Vou saber que coisa Letra Escrevendo Tem? Sol É só? Um sol Continua no sol? Você tá se brincando? Você tá fazendo sacaninha Aí ela tá fazendo sacaninha Ela faz isso aqui Aí faz isso aqui Isso aqui Vou soltar na minha mão Puta que pariu que desenho louco Puta que pariu que desenho louco Sol Redondo Imagem perfeita Desenho Vou saber o que é isso Desenhando O sol Desenhando o mar Desenhando Estrelas Desenhando 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 né? Pintando Decalcando Eu não sei O que? Não esquece Não vou olhar qualquer Não vou olhar qualquer Porra não tem ver nunca Um sol amarelo Não vou olhar qualquer Um desenho de sol amarelo Consigo ver que eu posso fazer o que não Peraí Não vai acompanhar com o meu 24 horas por dia não Não quero Não Não vinha Aí não vinha Quando você for embora eu morri Vai embora Morra Morra Nem vai Vai morrer Vai cair Vai enlouquecer Vai ficar louco Vai ficar louco Vai ficar loucura Vai o que? Vai enlouquecer O que é isso mole? Vai 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 Ficar louco? Tonto? Bêbado? Eu quero hoje Vai ficar Vai ficar o que? É que eu falei Não Não Quero que você faça alguma coisa que me ajude Porque isso aí não tá ajudando Não Aí eu ia falar uma coisa que me dava Que na hora ele ia se bloquear Eu ia falar Caralho Não acredito que é isso Vai morrer Vai enlouquecer Louca Esquece ele Fica louca Vai Vai Ficar louca Enlouquecer Pense nas músicas que tem em Luísa Pelo amor de Deus Porque eu não tenho mais o que fazer Isso aí vai morrer Você vai morrer Não vai morrer não Fala Fala Vai dar PT Vai dar PT Eu fiquei louca Vai dar PT Não é a música linda Agora eu vou dar aqui Eu vou dar aqui Eu vou fazer isso aqui Com certeza eu vou dar aqui Eu vou fazer isso aqui Eu tinha uma galinha Que se chamava a passar ali A galinha do meu vasinho vai ter que ir na minha mão Na minha mão Oh shit Tem galinha? Não Isso não é uma galinha não É isso aqui eu queria É isso aqui não É isso aqui eu queria Vai É outro bicho Ave voa Pássaro Sou pássaro de fogo Voando pelo Meu Deus Meu Deus A lua Me traiu 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 Coração Love apaixonado Doido Lola apaixonada Quando o coração Não vai mais deixar Entrega Coração Coração apaixonado Eu amo Amor ela viu Amei Apaixonei Coração Amei Não Coração Ela faz assim Que faz isso aqui pra mim Eu amo Tá Eu amo Não lembra o que eu amo mesmo? Porra Sim Eu amo Dormir Acordar Dormir e acordar Eu amo dormir e acordar Como você querida? Eu amo dormir e acordar Eu amo dormir de noite e acordar de dia E acordar de dia Eu amo dormir de noite Amo Noite e dia Aí garota É Mas é que tinha que acordar Eu fiquei tipo Acordar Dormir Beijo 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 e peixinho Peixe Você é um peixe Calma É de pipo Essa música Não é não? É tigão É tigão essa música Você é meu peixinho Você é peixe Você é um peixe Meu peixe Beijo de peixe Você não vai saber não Não vai acontecer que você fala muita coisa Você não vai saber Quem dera ser um peixe Você não vê isso Aquário Lembrei muito de minha avó Sai eu Sai eu Sai eu Minha filha não sou dessa e sai eu cano Fazer murmuras de amor Rarararara Passar a noite claro Dentro de ti Safado cachorro sem vergonha Hora Atraso O telefone foca na caixa postal Pensando nele Brigando Não chore por ele Estressada Brigando Discutindo Telefone O horário Destruída Acabada Com raiva Raiva Nervosa O relógio O relógio Não tem relógio? A hora O tempo A hora Ok A hora A hora passa A hora vai A hora A hora A hora de se amém Eu não sei o que a câmera está dizendo linda A hora A hora de acertar A hora de dizer A hora de brigar A hora A hora A 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 Na A A A A A A A A A Então é isso, gente Esse é o vídeo mais louco do canal Com a pessoa berrando e tudo Mas assim, a gente tem um susto Mas a vida é assim, né? A gente é uma amiga desse jeito Cada um tem os problemas, né? Cada uma louca do jeito que é Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aí seus comentários A gente vai adorar ver E a gente vai gravar outros vídeos para vocês E não esqueça de se inscrever no canal Dar bastante likes Indicar pros seus amigos fazerem, porque é muito engraçado E um quebra-cabeça pra você montar cada coisinha Imaginar como ficaria Um beijo Tchau, tchau